o salve salve amigos da criptomoedade ou cripto na voz editor do canal da cripto News vamos com mais um vídeo em vídeo aí disponível para você no canal muito obrigado a todos tá bom bora lá vamos falar de babydose coin que eu sei que você tá esperando sobre esse assunto extremamente interessante então tá aqui babydose quando nasceu não tinha moral com a barnes né sendo aí acusado de ser até um scan justamente porque pegou um doge e botou um babydose se doge é um cachorro babydose é um cachorro bebê um cachorro infantil sobre um leque uma revolução aí da galera de de basicamente é botar outros projetos baby xrp um baby pnp um baby não sei o que um baby shiba um baby não sei que sei que lá e todo mundo foi entrando nessa aventura de baby evidentemente só o babydose prevaleceu né bom aí a bairro se foi observando que não é tão scan assim tá se interessou em estar é mais um cachorro na bairro se aquela coisa toda e depois desistiu de poder listar seja inclusive acusando babydose de ser scan babydose disse que aprovar que não é pouco a pouco ele agindo do jeito dele foi se aproximando da bairro lançando outros projetos e carregando ele que poderia largar o próprio bsc né os marchem mas preferiu andar agarrado com o bsc né o bnb chain continuou agarrado valorizando o bnb e hoje ele é aí a o principal meme do bnb mesmo bnb não tá com com tanta moral assim mais você observa aí a rede solana ea rede até retéreo como rede cara e solana como rede barata carregando aí os projetos mesmo com os né no bnb o que quebrou foi ter muito scan por ali muito scan sendo criado no bnb bom babydose foi se aproximando da trust wallet a carteira descentralizada da bnb e agora tá bem próximo do próprio bsc né a gente tem aqui babydose falando que tá fazendo e é bom ficar de olho tô dizendo para você ficar de olho que é real tá o floc quando foi listado começou assim uma parceria em trabalho nesse foco ali tal naquela coisa toda do 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 foc fai né do aquela coisa lá do token locker do floc e depois a loja e tal na bairro esse pei e de repente foi listado né ou seja mas olha só o que babydose está te mostrando aqui ó babydose tem orgulho de fazer parceria com a base e patrocinar uma recompensa de 10 mil dólares aí para rapaziada lá no que dois 2024 é um recurso para desenvolvedores da comunidade criar e desenvolver algo que vai melhorar aumentar né utilidade engajamento para babydose coi refletindo uma busca contínua da cadeia aí do bnb né a para soluções pioneiras blocs você tem que é preciso mostre sua abordagem inovadora e concorra um prêmio tá aí babydose deixando claro que tá virando um parceiro da bnc né bnc aqui bnb né bom mas não é a plataforma de negociação e sim também o contrato mas isso já é um pé extremamente direito bnb respondeu e curtiu deixando claro que babydose está cada vez mais próximo da bnc lembrando seu comentário é sempre bem-vindo até o próximo vídeo